Só queria entender porquê que desvou-se as montanhas são azuis Globo terrestre é mais assim, marítimo Deserto é do nascenta e mar, aberto A lésia pelo nome deve ser uma espécie de pedra maciça à beira-mar A beira-mar Pelo nome deve ser uma espécie de pedra maciça à beira-mar Oi turminha, tudo bem? Oi pro Leila, tudo bem? Oi pro Raquel, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de música e de movimento E hoje nós vamos ouvir uma música que se chama Os Tenistas Quando a gente ouvir o barulho da bolinha, a gente vai movimentar o nosso corpo De que forma pro Leila? Ah, nós vamos movimentar com a cabeça, com os braços Você pode usar o seu joelho, o seu pé, o seu calcanhar, o cotovelo Da maneira que for melhor e mais confortável e divertido pra você Vamos ouvir a música e fazer com a gente Vamos lá A gente vai ouvir o seu pé, o seu pé, o seu pé, o seu pé A gente vai ouvir o seu pé, o seu pé, o seu pé A gente vai ouvir o seu pé, o seu pé A gente vai ouvir o seu pé, o seu pé